Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje, olha o que eu tenho de cenário aqui, ó Pneus, como vocês já viram aí no título do vídeo Hoje eu estou aqui na Império Pneus Uma distribuidora de pneus aqui em Cidade de Leste Aqui vocês encontram pneus para todas as marcas e modelos de veículos Toda a numeração você encontra aqui na Império Pneus Então vem comigo para mais esse vídeo Já se inscreve aí no canal Para você não perder nada dos conteúdos que são gravados aqui em Cidade de Leste Com dicas, né? Dos melhores lugares para você comprar aqui É muito fácil chegar aqui na Império Pneus Eu filmei todo o trajeto para vocês Eu quero mostrar agora E eu sempre gosto de filmar a partir do momento que você passa pela Ponte da Amizade Que você entra em Cidade de Leste Porque algumas pessoas depois que passam a doana, né? Depois me mandam mensagem falando que se sentem perdidos, né? E é muito fácil chegar aqui A partir do momento que você passa a doana Você vai virar à direita Você vai passar pela loja Saks Depois você quando chegar na esquina Você vai virar à esquerda E você vai subindo Em uma da esquina tem o Shopping Roma Que é esse shopping grande, azul Você vai continuar subindo E você vai chegar na Império Pneus A Império Pneus fica do lado direito da rua, tá? Sempre observe a fachada das lojas Porque eu sempre falo nos vídeos, né? Para você não ir em loja errada E aqui na Império Pneus tem o Omar Mohamed E é ele que vai me auxiliar nesse vídeo Porque ele sabe de fora e salteado, né? Todas as medidas dos pneus Para quais veículos são indicados, né? Aqui nós temos o pneu 1956015 Treadwear 440 Tracion A, temperatura A Inmetro no Brasil Garantia de fábrica A questão do Inmetro Do A ao G, ela é CC Uma das melhores classificações do Inmetro Garantia de fábrica Somente aqui na Império Pneus Um pneu desse a 37 dólares com 50 Esse é da marca? Esse é da marca Godride Godride Ele tem Inmetro Brasil, garantia O índice de velocidade H para 210 por hora Treadwear 440 Tracion A, temperatura Isso Aqui mais ao lado nós temos da mesma linha e da mesma fábrica Um 956515 da marca Aderenza Com índice de carga e velocidade 91V Que é para 240 por hora É o mesmo índice de carga e velocidade que um Pirelli e um Bridgeson hoje O Treadwear também é 440 Tracion A, temperatura A Classificação do Inmetro Do Auge, ele é CC Ótima qualidade Ótimo produto Somente na Império Pneus 39 dólares Vamos falar para quais tipos de veículos Aqui você tem um pneu para veículos como Chevrolet Spin Volkswagen Bora no modelo um pouco mais antigo Tem Golf no aro 15 que usa ou um 956515 ou um 956515 Aí tem vários, vários veículos que usam essa medida E também um 956515 Também usam vários veículos como Gol Nissan, Nissan Sentra, Spin Quem quer um perfil um pouco mais baixo Um Cobalt, um 956515 Vários, vários veículos Aqui mais ao lado Muita gente às vezes prefere um pneu um pouco mais largo Na altura 2056015 Temos também vários veículos que vêm original nessa medida Com índice de carga e velocidade de 91V Com o mesmo É, uma mesma índice de carga e o índice de velocidade Que um pneu nacional Que seria Bridges, Confire, Conpirelli Ótima classificação do Inmetro também, tá? Do Auge, ele é CE Aqui a questão de consumo de gasolina só, tá pessoal? Só que a qualidade na chuva, ele é ótimo Ele tem Inmetro Brasil, ele tem garantia de fábrica Tem uma ótima saída de água E por apenas 40 dólares nesta marca Temos linhas mais econômicas por apenas 36 dólares Vamos falar, eu tava antes perguntando aqui pro Omar Mohamed Sobre essa questão do Inmetro no Brasil, né? O que que significava isso, né? Porque as pessoas quando falam em comprar pneus no Paraguai Sempre tem muito falatório, muita dúvida, né? A questão do Inmetro, então, o Omar vai explicar, né? Que esses pneus... Explica você Não, não, fica tranquilo A maioria dos nossos pneus aqui da loja A gente trabalha com pneus com Inmetro no Brasil O Inmetro Brasil é um teste de qualidade do Brasil Que, um exemplo O pessoal quer exportar os pneus do Paraguai ou da China pro Brasil Tem que passar por esse Inmetro Pra passar pela qualidade Pra poder estar no mercado brasileiro hoje Então, todos os nossos pneus aqui, a maioria 90% tem Inmetro Brasil, tá? Garantia de fábrica E ótima qualidade Muita gente também questiona Ah, eu vou montar os pneus do Paraguai Tem mitos Muitas histórias acontecendo aí nas redes sociais Ou até pessoalmente Pessoalmente eu já ouvi pessoal falando Sim Sobre esses mitos de Ah, você vai passar lá na aduana Eles vão te parar, vão te dar o pneu Porque tem o código do Paraguai Isso é mito Isso é mentira Não existe Esses pneus vêm direto de fábrica Não tem como ter um código do Paraguai aqui E assim, não são fabricados pra vender aqui no Paraguai Fabricados pra vender no Brasil São os mesmos pneus Com certeza Esse mesmo pneu que sai Vamos dizer assim Da China Ou dos Estados Unidos Ou da Alemanha Que vem pro Paraguai Também vai pro Brasil E tem muita gente também Que tem muitas empresas do Brasil Que vem Como eles não conseguem comprar vários contêineres Direto da fábrica Eles vêm até o Paraguai Faz a sua importação direto do Paraguai Para o Brasil Os mesmos pneus que você está comprando aqui na nossa loja Para o pessoal entender Mais de 70% dos nossos clientes Montam os pneus aqui no Paraguai Faz todo o serviço aqui E sai montado É muito tranquilo Não se preocupe sobre isso Mas Pra aquele pessoal 30% daquele pessoal Que fica com receio Fica com medo de montar aqui no Paraguai A gente entrega em Foz também A gente tem os parceiros Da nossa confiança com garantia Entregamos em Foz No mesmo dia Se você preferir Se a pessoa preferir Tudo isso Então olha que legal Duas opções Se você quiser vir Montar o pneu aqui Para quem entra de carro no Paraguai Mas eu sei que tem pessoas Que tem até receio De entrar no Paraguai de carro Então o Mohamed Omar Ele entrega em Foz Então para a maior comodidade De você que quer adquirir um pneu Aqui da Império Pneus Aqui nós temos o 205 5516 Original de Vectra Civic Corolla Vários veículos Nessa categoria Com índice de velocidade 91V Inmetro no Brasil Doal GLCC Também Ótima qualidade Marca Godrid Treadway 360 Traceão a temperatura Proteção de roda Poucos pneus Tem essa proteção de roda É alguns E outra Outro detalhe Também Jussara Aqui para falar Para todos os seguidores A gente só trabalha Com pneus novos Fabricação Zero bala 2020 e 2021 É a fabricação Deles duram 5 anos Esse pneu É 24 semanas De 2021 De 2020 Desculpa Ele dura 5 anos Depois da fabricação Muita gente não sabe Dessa fabricação Que existe um pneu E muita gente não sabe Que o pneu Tem o seu vencimento É importante Falar isso também Com certeza Esse pneu Hoje ele está na média De 45 43 dólares Nesta marca E eu tenho Linhas mais econômicas Sem proteção de roda Que vão pagar Na média De 37 dólares Aqui nós temos Os pneus de caminhonetas Que são estilo BF Goodrich Muita gente pedindo A gente tem Com letra branca E sem letra branca Também Aqui nós temos Um pneu 31 por 10,5 15 De ótima qualidade Também com Inmetro Brasil Garantia de fábrica Estilo BF Goodrich Somente aqui Na Império Pneus 85 dólares Esse mesmo pneu Mais ao lado Aquele pessoal Que é um pneu Um pouco mais estreito O aro 15 Também 235 75 15 No estilo BF Altenheim TA Inmetro Brasil Garantia 66 dólares Aqui nós temos A medida 35 por 12,5 17 10 lona Inmetro Brasil Garantia Na marca Shaoyang Classificação Do AUG LCF Ótima qualidade Ótima saída De água Inmetro Brasil Garantia de fábrica Pneus Para Dodge Ram Para vários modelos De Dodge Ram Que o pessoal usa No AUG17 Quem prefere O pneu mais na água Estitui também O 315 7017 Que é praticamente O mesmo tamanho Ele está Somente aqui Na Império Pneus 88 dólares Preço de banana Preço de banana Preço de banana mesmo No Brasil Um pneu desse Na média De 1.200 A 1.500 reais Tá pessoal Pode pesquisar É Acabou de passar Um cliente aqui Ficou decepcionado Falou que pagou 1.000 reais Ele pagou 1.100 1.100 Ele estava 490 É Aí ele falou Que tinha que Vim pra cá Comprar os pneus Até ficou triste Mas Acontece né Agora ele vai Na próxima vez Ele vai vir pra cá Se Deus quiser 265-6517XBri AT2 265-6517 Godrid AT Também SL369 Threadware 500 Tracion A Temperatura A Emeto Brasil Garantia De A Augília EE Ótima qualidade Também pelo Threadware 500 Muito bom Esse aqui 92 dólares Esse está 88 dólares Temos também HiFly AT Que é uma linha Mais econômica Que não temos Aqui na amostra Por 75 dólares Tá E a gente Vai partir Ali pro liso Também Os pneus Mais lisos Mais gostosos Gente Olha só É Todas as medidas De pneus Tem aqui né É E a Troca né Dá pra você Trocar aqui também Né Tem no depósito Então as vezes Não está aqui Na 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 amostra Né Mas estão todos Os pneus No depósito Pra quem quiser Trocar aqui É Lembrando que A gente trabalha Com mais de 500 medidas De pneus E não conseguimos Ter todos aqui Na amostra Medidas e marcas Muitas Muitas medidas Só em uma medida Tem 10 marcas Por exemplo Então a gente Não consegue Estar mostrando Tudo aqui na hora Então as vezes O cliente chega Fica decepcionado Porque não consegue ver A gente mostra por foto A gente traz o depósito E é isso aí E nem no vídeo A gente não consegue Mostrar tudo né Mas tem tudo aqui Tem tudo aqui Temos 265,76 A T Na marca Aderenza Com o Treadway 500 Tracionar Temperatura Ótima qualidade Tá Aqui ao lado Nós temos A Aderenza Liso Que é um pneu Mais asfalto De ótima qualidade Ontem mesmo O cliente me mandou Um link Num site no Brasil Esse mesmo pneu 880 reais 880 reais E aqui no Paraguai Na média de 440 430 reais Aqui na Incarno Pneus É 50% do valor Praticamente né Praticamente isso Aí Jussara também Eu quero te mostrar Outros modelos Aqui de pneus Que muita gente Pergunta Mas o O Mar Ele só Ele só mostra Pneus importados Eu mostro Pneus importados De boa qualidade Agora eu vou te mostrar Também pneus nacionais Do Brasil Que são Bridgestone Fires com Pirelli Com ótimo preço E ótima qualidade Vamos lá então Marcas Isso Aqui é o Bridgestone Do Heller HT 684 Ele é original De vários veículos Medida 225 5518 Pneus para ASX ASX Desculpa Fiat Toro Jeep Renegade Vários veículos Com medidas Aro 18 Ix 35 Temos Bridgestone Aqui Somente 70 dólares Somente 70 dólares 225 55 18 Ótimo preço Ótima qualidade Indústria brasileira E também E também temos Mais em frente Aqui 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 Tá Ótimo Ótimo Dá uma olhadinha Aqui A gente Baixou aqui Muitos pneus Para estar mostrando Para vocês Vamos aproveitar Passar aqui Nós temos O 235 70 16 Tá Budir O Eranglia AT Asfalto E terra Somente Aqui Na Império Pneus 95 Dólares 235 70 16 Budir AT Mais ao lado Aqui Nós temos O 265 65 17 Da marca Pirelli Scorpion ATR Também Que é Para vários Tipos De caminhoneta Como Amarok Hilux S10 SW4 E algumas Outras Picapes Esse pneu Hoje Ele está Aqui Na Império Pneus Somente Por 118 Dólares Aqui Nós temos Também O 205 60 16 Bridgestone Turanza ER300 Ele Somente Aqui Na Império Pneus Ele está Por 56 Dólares Ele é Perfil 60 Não 55 Ele é Original De vários Veículos Como Fluence Aircross Fiat Estrada Saveiro Tem um pessoal Que usa Saveiro Cross Que é Um pneu Mais Asfalto Também Temos Aqui Esse É 59 Dólares E Aqui Mais Em cima Nós Temos O Toyo Japonês De ótima Qualidade Por Apenas 52 Dólares Na Império Pneus 205 60 60 60 16 16 16 Pessoal Beleza E Aí O Pessoal Que Quer Um pneu Mais Borrachudo Um Scorpio ATR Da Pirelli 205 60 16 Original De Várias Picapes Como Saveiro Cross E Também Fiat Strada E Algumas Outras Medidas Da Pirelli Original Tá 90 Dólares Aqui Nós Temos O 265 65 17 Tá No Pirelli Scorpion AT Plus Que É O Modelo Novo Da Pirelli Tá Esse Pneu Hoje Com Desconto A Gente Conseguiu Um Desconto A Mais De Fábrica 130 Dólares No Aro 17 125 Dólares No Pirelli Aro 16 No 265 Ótimo Preço Indústria Brasileira Tá Garantimos Com pneus Nacionais De 30 A 45 Porcento A Menos Que O Mercado Brasileiro Aqui Nós Temos O 225 45 17 Tá Da Toyo Pneu Toyo Japonês Proteção De Roda Em Metro Brasil Garantia Tré Doer Uns 340 Tracion A Temperatura Somente Aqui Na Império Pneus Por 60 Dólares 59 Dólares Eu Vou Fazer Com A Montagem Gratuita Para Pessoal Vai Jussara Maden In Japão Você Pode Ver Aqui É Japonês Ótima Qualidade Muita Gente Conhece A Marca Dois Japonês Ele Tem Representante No Brasil Também Ótima Qualidade Aqui Ao Lado Nós Temos 225 55 16 Da Linha Da Dainy Original De Vários Veículos Tá Hoje Ele Lado Aqui Mais Em Frente Que Nós Temos 205 R16 Pra Quem Gosta Um Pneu Mood Pra Jeep Ou Mini Jeep 205 R16 87 Dólares Na Império Pneus Um Pneu MT Desse Aqui Nós Temos 225 75 16 MT Também Ótima Qualidade Ótima Marca Unigrip Apenas 90 Dólares No Pneu MT Mais Ao Lado Aqui Nós Temos Também O 265 70 17 Ele Só Que Usa Muita Trilha Sabe Muito Barro E Quer Colocar Aquele Parafuso Aqui Geralmente Você Tem Essa Opção Nesse Pneu Aqui De Colocar O Parafuso Pra Andar Mais Na Terra Uma Terra Mais Molhada Vamos Dizer Assim Aqui Nós Temos A Medida 235 45 18 Na Marca iLink Com Proteção De Roda Em Metro Brasil E Garantia Ótima Qualidade Ótimo Preço Nós Temos Pneus Nessa Medida 235 45 18 Original Dos Fusion Do 2014 Pra Cima A 18 Na Média De 50 Dólares 47 50 Dólares Você Já Consegue Comprar Um Pneu Nessa Medida Aqui Nós Temos O 215 45 18 Da Marca Nexan Indústria Coreana Numa Promoção De 50 Por Cento Ainda Estamos Com Essa Promoção Continuamos Com Essa Promoção De 100 Dólares Por Apenas 50 Dólares Não É Um Pneu Importado Tá Pessoal É Pneu Coreano É Importado Mas É Da Coreia Essa Medida Ele Vem Original No Mitsubishi Lancer E Também Essa Marca Vem Original Em Vários Veículos Coreanos Como Aqui Também Também Temos Pcx Estão Estão Do Pessoal Ir Nessas Empresas Perguntar O Mohamed Está Não Não Está Mas Aqui É Loja Dele Pode Comprar Com A Gente Eles Acabam Enganando O Cliente Passando Mais Caro Falando Que Vai Fazer O Balançamento Não Fazendo E Acabando Sujando O nome Da Minha Empresa E Não Sendo A Minha Empresa Esse É O Pior Então Por Favor Verifiquem Na Fachada Verifiquem O pessoal Que está Te atendendo Sempre Bem Atendido Com Boa Qualidade Com Bom preço E Também Gente Eu Vou Deixar Aqui Abaixo No Box De Informação Todos Os Contatos Da Infere Pneus As Redes Sociais Inclusive O Omar Mohamed Tem Número Brasileiro Eu Sei Que As Vezes Tem Pessoas Que Dificuldade De Adicionar O Número Paraguai Ele Tem O Número Brasileiro Vai Estar Aqui Abaixo No Box Informação Entre Em Império Pneus Patreon E A Nossa Página No Facebook Também Império Pneus Você Vai Ver O Nosso Logo É O Mesmo De Sempre É Eu Vou Deixar Os Links E Vocês Já Vão Ser Direcionados Para As Redes Sociais Da Império Pneus E Continue Ligadinho Aqui No Canal Acompanhando Os Próximos Vídeos Próximos 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 Próximos